Boa noite, sejam bem-vindos ao Tratamento Espiritual Conectados para Adultos, da nossa Casa Espírita, Bezerra de Menezes, de Joinville, Santa Catarina. Sou Alexandre, trabalhador da Casa Espírita. A todos, o nosso fraternal abraço e os nossos mais sinceros votos de paz. Vamos realizar a nossa prece inicial. Fechamos os olhos, mentalizamos em Jesus. Jesus, amigo querido, Mestre, que o Senhor agora nos abençoe e derrame sobre nós as energias salutares do amor divino de Deus, nosso Pai. E agora nesse tratamento, que todos possam receber o remédio necessário para a cura do coração, para a cura dos vícios morais, dos vícios físicos e das nossas imperfeições. Possamos surgir nesse momento do tratamento, aquele amor necessário para a nossa caminhada nessa vida terrena. Obrigado, Jesus, por esse tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos realizar a nossa leitura do Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje continua no capítulo 27. Pedir e obterei. Vamos falar do item 23. Alegria da prece. Vim de vós que quereis crer. Os Espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubésseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. O recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento. Para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai. Marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia. Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos. A voz doce e suave do serafim. Mais leves que as brisas da manhã. Quando brinco nas folhagens de vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis. Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros. Tanta fonte na qual bebe. Orando. É viva e refrescante. Doces vozes embriagadores. Perfumes que a alma ouve e saboreia. Quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo. Levando sua cruz do Golgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer. Mas para viver a vida celestial namorada de seu Pai. Então, irmão. Aquilo evangelho nos traz um pouco das sensações que nós ainda desconhecemos quando realizamos a prece. A prece liga nós, seres, ao Criador. E essa ligação nos traz todo esse sentimento, essa alegria. Estamos em um mundo feliz. Estamos fora da terra. Estamos junto com Deus. Junto com os anjos, como ele diz aqui, os arcanjos. Estamos em um mundo feliz. A prece nos proporciona um bem-estar espiritual. E ainda não conhecemos. Mas não conhecemos porque não temos o hábito de orar com fé. De orar com o coração. Quando criarmos esse sentimento interior puro de fé e de amor nas orações a Deus. Vamos ter todo esse sentimento, toda essa alegria. Dentro de nós, dentro do nosso espírito. Então, irmãos. Pedimos que continuem conectados. Porque daremos continuidade aos vídeos orientativos para o tratamento espiritual dessa noite. E com Deus, que assim seja. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Esta é uma casa de Jesus. E é em nome dele que realizamos nossas atividades. Afirmou-nos Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele está entre nós, como nos prometeu. O Mestre convidou a humanidade de todos os tempos para estar com ele. Para buscá-lo nos momentos de dor e aflição. No Evangelho de Mateus, Jesus nos disse. Este é o convite de Jesus. Se você se encontra aflito ou sobrecarregado, em Jesus obterá alívio e paz. E fazer o tratamento espiritual da Casa Espírita pode ajudá-lo. A triagem fraterna é a forma de iniciarmos o tratamento espiritual. Ela consiste em expressar o motivo pelo qual você está buscando o tratamento espiritual na Casa Espírita. Se necessário, o triador encaminhará para o tratamento espiritual. O tratamento espiritual se inicia com entrevista fraterna na segunda-feira, às 20h. Estamos realizando essas atividades de atendimento ao público de forma presencial e à distância. Se você deseja fazer a triagem à distância, envie uma mensagem pelo WhatsApp 47996291636 e solicite sua entrevista fraterna. Caso queira fazê-la presencialmente, compareça à Casa Espírita Bezerra de Menezes. O tratamento espiritual tem duração de 3 semanas e ao final deste período, você terá um retorno com o triador na segunda-feira novamente para iniciar novo tratamento ou receber alta. Nas terças-feiras, às 20h, temos palestra pública com passe e fluidificação de água. Você pode participar presencialmente comparecendo à Casa Espírita ou à distância via YouTube. Nas quartas-feiras, às 20h, acontece a desobsessão, com palestra online e ao vivo, passe e fluidificação de água. O link para participar será enviado em seu WhatsApp pela equipe de triagem. O passe é uma ação magnética. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, Pergunta 424, comenta para nós que o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular, conforme nos orienta André Luiz. São energias humano-espirituais que estarão sendo direcionadas a você. E essas energias atuarão lhe trazendo saúde, vigor, tranquilidade e paz. Os bons espíritos, em nome de Jesus, estarão em seu lar para aplicar o passe magnético e a fluidificação das águas. Traga sua água para fluidificação nas atividades presenciais ou separe um recipiente de água em sua casa para ser fluidificada na hora do passe à distância. Coloque o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. Comenta Emmanuel no Livro Segue-me. É importante que durante o tratamento você faça uso regular da água fluidificada. É importante também ressaltar que você receberá a visita dos emissários de Jesus. Então, seja pontual. Prepare-se para todas as atividades de segunda, terça e quarta-feira às 20 horas. Supere os impedimentos como visitas inesperadas, programações de lazer ou qualquer outro empecilho a fim de não interromper o tratamento espiritual. A regularidade é fundamental para o êxito do tratamento. Cultive também atitude mental positiva desde cedo. Comece o dia com pensamentos voltados para o bem, para a paz e para a luz. Leia o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, todos os dias, e faça uso da oração. Se você não possui este livro, leia o Evangelho de Jesus. O Evangelho Segundo o Espiritismo são comentários dos espíritos sobre os ensinos do Cristo. Evite deliberadamente brigas e discussões, sustentando a paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos durante o dia. Cultive a paz. Realize o culto do Evangelho no lar. É essencial que você cultive a harmonia em seu lar. Isso auxilia muito. Escolha um dia e horário da semana para, junto aos teus familiares, orar e conversar sobre os ensinos de Jesus. Se você tiver mais interesse pela realização desse culto, passa contato conosco via WhatsApp, agendando a triagem e nós orientaremos sobre a realização do culto do Evangelho no lar. Eu sou a luz do mundo, afirma Jesus. 30, 28, 7, 9, 8, 3. Nos preparamos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa onde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos de males diversos, traziam-nos. E ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos, caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforme estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Faça uso da água fluidificada.